Pessoal, bom dia! Meu nome é Nelson, fiz a mentoria Recria e Engorda, a mentoria Tudo Sobre Pastagem, com o professor João Gonçalves Neto. Estou fazendo esse pequeno vídeo aqui, para mostrar para vocês um pouco do resultado da mentoria de Recria e Engorda. Eu tenho um sítio muito pequeno e no início eu achava que, por não ter uma fazenda grande, achava que não tinha necessidade de fazer essa mentoria. E a mentoria talvez não servia para mim, porque eu tenho um sítio pequeno. Mas hoje eu estou aqui mostrando para vocês resultados positivos. Que todo ano eu coloco esses bezerros no coxo aí, igual vocês estão vendo. No período seco eu compro os bezerros para recriar. Coloco no coxo aqui, no período das águas, solto eles em uma pequena pastagem que eu tenho. Esses bezerros, eles estão tendo ganho, o ganho médio diário desses bezerros aí, estão ótimos. Por quê? Eles não são bezerros de muita genética, genética muito boa. São bezerros filhos de touros melores, com vacas cruzadas, vaca comum, vaca girolanda. Então, o ganho de peso dessa raça aí, era para ser menor. Tem bezerro aí que está tendo ganho médio diário de 250 gramas, até mais de 300 gramas. Tem bezerro aí que está com mais de 300 gramas de ganho médio diário. Apenas com silage de capiaçu e o sal proteinado 0%. Mas, o que que acontece? Eu segui todas as instruções lá do professor João Gonçalves Neto. Espaçamento de coxo para sal proteinado, espaçamento de coxo para o volumoso, coxo de água, tudo certinho. Aí, olha, está aí o resultado. Então, pessoal, quem não fez as mentorias ainda, faça. A oportunidade está batendo na porteira da sua fazenda. Não deixe embora. Abra a porteira da sua fazenda, para que a sua fazenda seja uma fazenda mais produtiva. Não perca tempo nem dinheiro. Faça as mentorias. Está aí, olha, o resultado. Estou muito satisfeito. Super, eu recomendo fazer as mentorias. Vocês vão ter ótimos resultados aí nas suas fazendas.